E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Degretti. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2022 Mobile, galera. Hoje eu quero passar aquela dica marota para você que quer evoluir o teu time rapidão, assim como eu evoluir o meu time em apenas dois vídeos, galera. Mas antes, lembrando que se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo. E, mano, se esse vídeo te ajudar, deixa o like. Eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Lembrando, galera, que o próximo vídeo eu vou ensinar vocês como configurar o meu controle. Eu estou jogando no Gamepad, está aqui meu controle. Estou jogando no controle, está me fazendo subir muito no rank. E, mano, estou curtindo, hein, cara? Mas antes, como eu falei para vocês, se a gente conseguir bater aqui, galera, uma meta de mil likes, no próximo vídeo eu já lanço para vocês como é que eu estou configurando para jogar no online com o meu controle. Beleza? Então, bora para o vídeo. Então, galera, aqui é o seguinte, meus parceiros. Vamos lá. Como que eu consegui evoluir o meu time tão rápido, tão rápido, tão rápido? Beleza? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, galera, é a questão do técnico. Ou qual é o jeito que você gosta de jogar? Você gosta de jogar no contra-ataque? Você gosta de jogar no defensivo? Eu não sei qual é o teu estilo, né? Cada um tem um estilo de jogar, tá? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi contratar um treinador, né? Vocês podem ver aqui, então, que nós temos aqui vários treinadores. E eu já contratei o Pepe Guardiola, porque eu sempre joguei com o Pepe Guardiola, desde o PES 2020 lá. Eu sempre gostei de jogar com ele, né? Mas depois eu fui mudando, porque no PES 2021 sempre tinha aquela... Qual que era a formação? É 4-3-1-2, né? Que era uma formação bem apelona. E eu acabei voltando para o 4-3-1-2. Hoje eu estou voltando aqui com o Pepe Guardiola, porque eu acho ele muito bom. E eu consigo jogar na formação 4-3-1-2. Também vou explicar para você essa super dica aí para você colocar no teu time, tá? Beleza, galera? Primeira coisa, então, você vai selecionar aqui qual é o treinador que você gosta, certo? Eu selecionei aqui o Pepe Guardiola. Tranquilo, né? Principalmente para quem está começando aí, quiser começar a pegar esses treinadores aqui de baixo. Aqui também são muito bons, tá? Mas, cara, junta uma GP aí e pega esses de cima aqui, que são ótimos treinadores, beleza? Bom, galera, a primeira coisa que você vai ver no teu treinador. Qual é o jeito que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar com a posse de bola. Então, o que eu vi aqui no Pepe Guardiola? Que ele tem uma posse de bola no ataque. Isso já me ajudou bastante. Então, eu falei, opa, então vai ser esse. Ah, Negrete, mas eu gosto de jogar no contra-ataque. Então, você vai vir aqui e vai colocar no contra-ataque. Mas, vocês podem ver aqui que o Pepe Guardiola, o contra-ataque dele rápido é 65, como vocês estão vendo aqui. Aí, tem o por fora ali e tudo mais. Ele não é tão bom assim, né? Aí, se você quiser, você pode vir em outro aqui. Por exemplo, aqui é o contra-ataque rápido. Aqui, temos o técnico do Liverpool. Né, mano? Então, cara, você pode vir nesse daqui e você pode estar escolhendo ele aí. Não sei qual é o teu estilo de jogo, beleza? Bom, depois que você selecionou o teu técnico, você viu ali o jeito que você gosta de jogar, vocês vão ir lá. Vocês irão vir, galera, aqui em meu time, certo? Vindo aqui em meu time, olha só. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu não sei vocês, mas quando tinha lá o eFootball, quando tinha o PES 2021, né? Eu não vendi nenhum jogador. Eu deixei aqui vários jogadores, certo? E como vocês podem ver, eu tenho vários jogadores repetidos. Agora, aqui eu não tenho mais porque eu já vendi quase todos, né? Principalmente você que tem aí 3, 4 Legends. Não compensa você ficar com 4 Legends no mesmo time. Não compensa, mano. Vai lá, vende 2 e vocês vão ganhar aí. Prepara 2, galera. Olha só que legal. Eu deixei um aqui só pra teste, que no caso seria aqui o Beckenbauer. Eu tenho, acho que 3 ou 4 deles, certo? Então, eu vou... Cadê? Deixa eu coisar aqui, galera. Eu vou estar vendendo, vou estar dispensando aqui o Beckenbauer. Olha só. Vou desbloquear ele aqui. E, ó, tá vendo ali que eu vou ganhar ali, ó? Você vai ganhar 48.000 GP. Legal. E também eu vou ganhar ali 10.000 pontos de experiência. Pronto. Vendi o Beckenbauer. Caramba, Negat, você vendeu um Legends. Não, mano. Olha só. Que bacana. Agora, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui. Primeira coisa, eu vou colocar aqui no treino. Treino de nível. Certo? Vocês podem ver ali que eu tenho 10.000 GP de experiência. Ele é 10.000 de experiência, na verdade. Não é nem 10.000 GP. Certo? E eu vou colocar aqui, cara. No Beckenbauer pra ver como que ele vai ficar. Ó, já ficou... Ele já ficou 7 aqui, ó. Tá vendo? Tem uns que eles começam lá debaixo. Do 1, do 2. Vamos entendo o nível, certo? Então, aqui, ele já tá no 7. Beleza? Tá no 7. Bacana demais. Top. Pronto. Já coloquei nele, né, garoto? Tá pronto? Não. Ainda não. Agora, o que que vocês vão vir aqui? Vocês vão vir aqui no Beckenbauer novamente. Vocês estão vendo ali que tem ponto de progresso? Agora, vocês vão vir aqui no ponto de progresso. Aqui que é o pulo do gato também, galera. Que vocês podem perceber. Vocês estão vendo aqui? A primeira coisa que vocês vão vir, vocês vão colocar aqui pra você deixar o seu time bem trozadinho. Vocês vão aqui no preferência de estilo, né? É, preferência no estilo de jogo. Vocês estão vendo ali que a posse de bola tá verdinho ali. Então, pra mim, qual que era o meu técnico? O meu técnico, ele era a posse de bola no ataque. Então, eu coloquei aqui posse de bola no ataque no Beckenbauer. Até ficar verdinho ali. Beleza? Então, depois que você fez isso, vocês vão vir aqui, ó. Em atributos. Certo? Você pode vir aqui em sugerido. Que a Konami sugere pra você, né? Caso você queira. Você dá um avançar. Você pode ver que ele chegou ali a 94. Beleza? Se você viu que tá bacana, você pode colocar. Certo? Ah, neguete, gostei do jeito que a Konami deixou. Mas não. Se você não quiser. Ah, eu quero colocar aqui. Sei lá. Eu quero aquele melhor ali. Sei lá. Vamos ver aqui. O passe. Um exemplo. Pode colocar? Pode. Olha lá. Ele continuou com 93. Não evoluiu muito. Eu prefiro. Já vim direto aqui em sugeridos. Porque a Konami já coloca principalmente jogadores da zaga. Colocou aqui, meu amigo. Pronto. Já era, ó. Eu achei que ficou bacana. 94. E top demais. Pronto, galera. Resolvido aí o nosso B.O. Beleza? Pronto. Tá bem bacana. Vamos ver se ele ficou 94 mesmo. Ficou 94 aqui. Vocês estão vendo que a cartinha dele ficou 94? Vamos ver como é que ele ficou no nosso time lá, galera. Olha só. Ali ele tinha ficado 94. Mas como o nosso time aqui tá totalmente entrosado. Tá vendo, galera? Aqui que meu time tá tudo 99. E ali do lado ali o entrosamento tá 100. Então, como você colocou naquele verdinho que eu falei pra você. Olha só como é que ele ficou. Ele ficou bem bacana, mano. Todos aqui já estão no nível ótimo. E o Beckenbauer, que era 94. Como o time tá bem entrosado, ficou 97, mano. Bacana, né, mano? Então, foi assim que eu fiz pra evoluir o meu jogador, certo? Ah, outra coisa também. Todo mundo me perguntou, né, Gat? Como é que você conseguiu colocar essa formação no Pep Guardiola? Muito simples e muito de boa. Vocês estão vendo aqui que o meu treinador, ele tem várias formações, certo? Vamos colocar aqui e alterar a formação. Ó, o normal que eu gosto de jogar é aqui, ó. Na 4, 3, 1, 2. Mas eu vou voltar a jogar nas 5. Vou voltar a jogar nessas 5, 2, 1, 2, galera. Vou voltar a jogar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Vou colocar aqui na 4, 3, 1, 2. Que seria essa daqui, beleza? Coloquei. Você viu que ficou meio que espaçado ali? Não ficou legal? Essa daqui é a formação normal. Vamos supor que eu quero colocar na formação do Vasco, né? Ó, aquela ali é a formação padrão do Vasco. Olha só, toda esparramada. Toda frukes frukes. O que eu vou fazer agora, galera? Olha a dica que eu vou dar pra vocês, hein? Vocês irão ver, galera. Aqui em Extras, certo? Apertou em Extras. Vocês vão ver aqui em Usuário. Vocês vão ver aqui em Time Ideal, certo? Cara, uma dica que eu dou pra vocês é o time da... Caramba, agora me fugiu do Colo-Colo. Tem uma formação muito boa aqui do Colo-Colo, quer ver? Então, galera, vocês vão vir aqui, ó. Clica aqui no teu time, América do Sul. Vamos apertar aqui, ó. Campeonato Plan Vital. Acho que é isso mesmo. E vai aparecer aqui o Colo-Colo. Olha só. Apertei o Colo-Colo aqui. Pronto. Ah, né, Guilherme? Vou ter que jogar com o Colo-Colo? Não, mano. Você pode jogar com o time que você quiser. O time do teu coração aí, beleza? Fez isso, mano. Vem aqui de novo no teu time. Olha só. Tá vendo ali que a formação ficou toda zoada? Então, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão alternar, né? A formação, certo? Vamos colocar em padrão. Então, essa é a padrão aqui do Colo-Colo, ó. Tá vendo? Olha que formação top. Top demais. Vamos voltar aqui. Vamos colocar no escuro do Vasco, né? Novamente, né? Que é o que eu tô fazendo os vídeos aí, né? De rumo ao topo. Pra quem não tá assistindo, assista. Porque tá bem top. Então, eu vim aqui de novo. Vou colocar aqui o símbolo do Vasco, que tá na série B. Vamos colocar ele aqui, ó. O Vasco da Massa. Pronto. Voltei. E olha só, galera. Olha só. Vocês podem perceber que ele ficou exatamente como ele tava antes, ó. Com o símbolo do Vasco. Olha lá. Tá vendo? Uma coisa importante também, galera. Que vocês estão... Lembra o que eu falei pra vocês da posse de bola? No ataque. Olha só. Ó. Ele é 87. Então, como eu entrozei meu time muito, muito bem aqui. Vocês podem ver. Então, ele encaixou ali perfeitamente. Então, todos os meus jogadores aqui, se a gente for clicar aqui na cartinha. Olha só. Detalhe. Vou clicar aqui em detalhe. Deixa eu ver se é que aparece. Posse de bola 99. Então, ele já ficou perfeito ali pro meu treinador. Eu poderia colocar outro ali. O contra-ataque e tudo mais. Tá vendo? Tem mais aqui, ó. Mas não. Eu preferi colocar posse de bola no ataque. Porque eu acho que essa é uma tabelinha quase perfeita, galera. Mano. É isso aqui, mano. Não tem muita coisa. Igual eu falei pra vocês. Não tem aquele negócio. Nossa, Negrete do céu. Me ensina que eu vou ficar maluco. Que eu vou virar um ProPlayer. Mano. É uma coisa bem simples. Bem fácil. Se você colocar em prática. Aí você vai ver que a tua gameplay vai melhorar. Vai melhorar muito. E quando o teu time tá entrosado. Vocês podem perceber que o teu time joga até melhor. Galera, galera. Mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você for novo por aqui. Se inscreva. E, mano. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Fica todos com Deus. Forte abraço. Falou. Fui. Fui. Fui.